Na manhã de hoje, o candidato ao governo do Estado pelo PL, Jorginho Mello, tomou um café com lideranças da Acaerte, empresários, donos de rádio e também de televisões aqui no nosso Estado. Uma conversa muito saudável para que o setor de comunicação catarinense pudesse repassar as demandas, as pautas que estão em discussão. Após o café, Jorginho gravou a sabatina. O candidato respondeu perguntas sobre uma série de temas, como gestão, perguntas em relação ao regionalismo do nosso Estado e outras relacionadas ao segmento da radiodifusão. A sabatina substitui o debate da Acaerte, que não pôde ser realizado por conta da agenda curta de campanha de ambos os candidatos. A gravação com o candidato Décio Lima vai acontecer nesta quarta-feira.